TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. A equipe da TV e Portal Onda Sul retorna ao Projeto Esperança Sustentabilidade em Cama do Rio Claro. Crianças recebem certificado do Programa de Educação Ambiental Procheia. Aluno do quarto ano representará Coronel na final do Construindo Números. No Memórias TV Onda Sul de hoje, a apresentação de músico boliviano em Cama do Rio Claro. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Equipe da TV e Portal Onda Sul retorna ao Projeto Esperança Sustentabilidade aqui em Cama do Rio Claro. Acompanhe. Depois de alguns anos, o Portal e a TV Onda Sul volta para mostrar as inovações que é o Projeto Esperança aqui em Cama do Rio Claro, doutor Valdetalho. Que bom, exatamente. O Projeto Esperança é um projeto cultural que visa trazer conhecimento para as crianças do ensino fundamental, né? De 7 a 12 anos. Nós temos aqui 3 lemas. É a preservação ambiental para o bem-estar social, o uso sustentável e racional da água e a otimização dos recursos mínimos. Esse é o nosso propósito. Quais são essas novidades que vêm sendo elaboradas pelo senhor aqui dentro do projeto? Bom, da vez passada que a Onda Sul esteve aqui, nós falamos que nós tínhamos um projeto de construir uma pequena hidroelétrica. E está funcionando já. Construída e funcionando. Nós temos a nossa energia eólica, que evidentemente, devido ao local não funciona, por causa da Serra da Tormenta, nós não temos o vento suficiente. Mas nós montamos um protótipo interno que mostra bem através de um ventilador. Nós temos também a energia fotovoltaica, que é a energia solar. E a energia solar, ela está no momento funcionando, inclusive carregando a bateria. Nós temos uma vontade de construir uma usina térmica. Usina térmica é uma usina a vapor. Mas, por enquanto, está só nos projetos. Quem sabe da próxima vez que a Onda Sul estiver aqui, já tenhamos uma usina térmica para mostrar. Porque aí nós teríamos usina solar, térmica, hidráulica e eólica. Tudo para mostrar para as crianças do fundamental, para que eles possam assimilar e ver se querem ser técnicos em eletricidade, se querem ser eletromecânicos, se querem ser engenheiros. Dá para eles uma diretriz na vida, se eles quiserem trabalhar na área das ciências exatas. Mas, se quiserem ir para a área das ciências humanas, ciências sociais, também nada impede deles aprenderem aqui com a gente aquilo que a gente está mostrando. As escolas que queiram participar do projeto. Perfeito. Aqui está aberto a todas as escolas e todas as agremissões e a todas as associações que queiram vir assistir as nossas palestras. E trabalhamos muito também com questões ambientais. Na verdade, eu sou um pretenso educador ambiental. Na época em que nós fazemos palestras para os alunos a respeito do meio ambiente, nós convidamos a polícia de meio ambiente, que tem nos dado a maior força e o maior apoio. E de modo que esse é o nosso propósito. Parabéns pelo trabalho, em prol da natureza, de carma e região, doutor Valdetalho. Sim, sou eu que agradeço. Eu tenho recebido muito apoio da empresa de vocês, Onda Sul, e eu agradeço. Bom que existem empresas assim. Nossa primeira parada por aqui, na volta, tem o Memórias TV Onda Sul, não saia daí. Hoje, a apresentação do músico Boliviano, em Carma do Rio Claro. Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9, e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico, com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. Pua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, a Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para a sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. A área do turismo vem sendo trabalhada com frequência pelo vereador Wilber Pitol Moura. Ele vem cobrando sempre do executivo a efetivação de um plano de desenvolvimento do turismo com metas e prazos a curto e longo prazo. Dessa vez, o vereador foi autor de um requerimento solicitando o extrato do fundo de turismo gerido pelo CONTUR. Com isso, o Wilber busca verificar como vem sendo gerido esses recursos. Nós tínhamos em torno de R$ 110 mil nesse fundo naquele período. Então, agora, para a gente saber, acompanhar se já foi feito algum investimento com esse recurso, se caíram mais recursos no fundo, para a gente estar podendo acompanhando e vendo os investimentos no turismo em Cama do Rio Claro. Eu fui conferir de perto a apresentação do músico boliviano em Cama do Rio Claro. Acompanhe no Memórias TV Onda Sul. Uma bela apresentação aconteceu na manhã dessa quarta-feira em Cama do Rio Claro, onde todos que passavam pela Praça do Fórum paravam para curtir a música instrumental do boliviano Fernando Hernani. Vai falar um pouquinho pra gente desse trabalho, a música em cima da flauta de bambu. Isso. Eu mostro esse trabalho já há algum tempo do Rio Grande do Sul até o Nordeste, né? Viajando. Agora eu estou fazendo trabalho sozinho, que fazia apresentações com o grupo América Índia. E eu mostro esse trabalho cultural, apresentando os instrumentos e as flautas andinas, né? E mostrando as músicas regionais, brasileiras e internacionais também, né? Viajando o Brasil todo, Fernando? Sim, a gente já está morando no Brasil há 13 anos, né? E viajando sempre do Rio Grande do Sul até o Nordeste, já conheço muitos lugares bonitos, maravilhosos. E atualmente eu radico aqui, moro aqui na cidade de Poços de Caldas, né? Eu estou fazendo essa região do sul de Minas já há algum tempo. E pra mim foi muito importante chegar na cidade, que tem hoje a festa também, né? A exposição agropecuária e o rodeio, né? E eu estou visitando, aproveitando a oportunidade só hoje, só de passagem, né? É muito legal a cidade, o pessoal me acolheu bastante bem. E as suas apresentações pelo Brasil, daqui vai pra onde? Agora eu estou indo fazer a apresentação em Lavras, né? Vamos fazer a apresentação em Lavras. E daí eu vou fazer uma apresentação com o Grupo América Índia lá no Rio do Janeiro, já pra fazer trabalho em teatro, né? Em teatro. E há quanto tempo toca já a flauta de bambu? Ah, já faz uns 15 anos que eu faço a apresentação dessas flautas internacionalmente, né? E há 13 anos aqui no Brasil. Já podes considerar um músico brasileiro, boliviano já brasileiro? Ah, eu sou um boliviano mineiro já, boliviano Uai. Já me considero da região aqui, né? Ah, Jair, pra contratar, pra fazer uma apresentação num evento, liga pra onde? Isso, eu estou morando agora, radicando na cidade de Poços de Caldas. E quem quiser levar o meu trabalho, a gente conversa, eu estou no telefone, código 035, é o mesmo daqui, né? É 714-3714-7146. Ah, Jair, boa sorte. Tá, muito obrigado, viu, pela sua atenção. Graças. Esse é o Fernando Músico, pra você que está ligado na TV Onda Sul, agora tem a apresentação do Fernando tocando na flauta de bambu. O Fernando Músico, pra você que está ligado na TV Onda Sul, agora tem a apresentação do Fernando tocando na TV Onda Sul. O Fernando Músico, pra você que está ligado na TV Onda Sul, agora tem a apresentação do Fernando tocando na TV Onda Sul, agora tem a apresentação do Fernando tocando na TV Onda Sul. O Fernando Músico, pra você que está ligado na TV Onda Sul, agora tem a apresentação do Fernando tocando na TV Onda Sul, agora tem a apresentação do Fernando tocando na TV Onda Sul. Essa minha reportagem foi ao ar no dia 31 de julho de 2001. Na segunda-feira tem mais Memórias TV Onda Sul, não perca. Mais um intervalo por aqui na volta. Crianças recebem certificado do Programa de Educação Ambiental Progeia. Vida Saudável, Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no Programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Rádio Saudável, com Renata Junqueira. Crianças recebem certificado do Programa de Educação Ambiental Progeia. Acompanhe. Nesta quinta-feira, dia 31 de agosto, acontece aqui no Centro de Informação São José, no bairro Acampamento, mais uma formatura de mais uma turma do Progeia. O Programa de Educação Ambiental, promovido pela Polícia do Meio Ambiente de Quermo do Rio Claro. Alunos do quarto e do quinto ano das escolas municipais estão sendo contemplados com a sua formatura neste início de manhã. Esse ano nós trabalhamos a sustentabilidade ambiental, preservação do meio ambiente e uso consciente dos recursos naturais. A gente trabalha já desde 2015 nas escolas municipais, com quarto e quinto anos, onde a gente faz essa conscientização das crianças, porque eles serão nossos multiplicadores. Hoje a gente está ensinando para eles e em casa e no futuro eles estarão ensinando para próximas gerações. Essa é uma pergunta até frequente, se essas crianças, elas estão mais preparadas para lidar com o meio ambiente. O descarte regular do lixo, o manuseio desse material, essa própria questão da sustentabilidade. Eles estão mais informados, eles estão entendendo melhor, até onde leva essa conscientização? Sim, o programa, ele traz o programa Educar para o Pensar. Ou seja, a gente traz para as crianças os problemas e faz com que elas tragam soluções para a gente. Então, essa conscientização, ela já começa desde a escola e aí a gente tem colhido alguns frutos aí, já dos outros trabalhos, que as crianças estão mais conscientes na preservação do meio ambiente. Essas crianças futuramente se tornam adolescentes, adultos, estão sem que levar esses ensinamentos sempre para frente. E na formatura de hoje, muitas crianças estão inclusas nesse trabalho, né? Durante os anos, esse trabalho tem aumentado, as crianças têm aumentado também o trabalho dentro da escola e fora, os pais, professores, a direção, todo mundo participa. Ele é um trabalho voltado para a escola toda, dentro e fora de sala de aula? Sim, esse ano foram 173 crianças formadas pelo Programa de Educação Ambiental e com isso, como eu disse anteriormente, elas são o que? Nossos multiplicadores. Nada melhor para cobrar os pais do que uma criança em casa. Com isso, a gente melhora o nosso meio ambiente e o nosso futuro, porque essas crianças, com esse trabalho que tem desenvolvido nas escolas, elas trazem tanto para a casa como para o futuro dela consciência ambiental. E a Polícia Militar do Meio Ambiente está sempre olhando a cidade de Querma do Rio Claro, né? Vendo não só as paisagens, mas também tentando preservá-las de todas as formas. Queria que você, então, deixasse uma mensagem para o pessoal que vai estar assistindo essa matéria, para levar mais conscientização para esse povo. Sim, é muito importante a nossa conscientização ambiental. Pequenas ações, um simples fechar de torneira, enquanto estiver escovando os dentes, apagar uma luz, é muito importante para que essas pequenas ações modifiquem o nosso mundo. Nós não conseguiremos mudar o mundo sozinhos, mas se todos nós nos juntarmos, com essas ações, a gente consegue fazer um mundo melhor. Paulo Otávio, para o portal OndaSoul. Mais uma parada rápida por aqui. Na volta, aluno do quarto ano representará a Colonel na final do Construindo Números. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico, com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, 11 Cascalho. Vida Saudável. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV OndaSoul, Canal 9, e também nas redes sociais Portal OndaSoul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Um aluno da escola Coronel Manoel Pinto representará a escola na final do Construindo Números. Acompanhe com o Paulo Otávio. Nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, acontece a semifinal aqui na escola Coronel do Construindo Números. Depois do sucesso do Construindo Palavras, a Prefeitura de Quermo do Rio Claro continua investindo nessas competições sadias no setor da educação do município. Daqui, entre os nove competidores, apenas um vai concorrer a final neste mês de setembro. Aline, você é professora aqui no Coronel, dá aulas para o Arthur. O Arthur está aqui de medalha, também está segurando nas mãos um diploma. Ele que foi o candidato que se destacou mais e vai estudar a final defendendo a escola. Como foi o preparo do aluno dentro da sala de aula, Aline? A gente fez o preparo ao longo dessas três semanas. Ele é um menino muito dedicado, muito esforçado. Ele foi bem em todos os testes, tipo assim que a gente fez, sabe? E está aí o resultado. Não só na matemática, o estudo dentro da sala de aula tem sido fortificado durante todos os dias, né? As outras disciplinas também são trabalhadas. São, são. A gente trabalha em cima de todas para ter esse ótimo resultado. Arthur, primeiro, parabéns. Foi muito merecido. Como foi para você participar? Você gostou da sensação? Qual que é a sensação? Primeiro, dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, eu participei, foi quando já estava no meio difícil, porque eu estava passando mal. Mas no meio difícil, eu fiz o fácil, o médio difícil no mesmo dia e eu consegui passar. Aí, agora, aqui no Pátio da escola, foi uma experiência nova, que eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar a esse nível. E a cada passo que eu dava aqui no Pátio, era uma experiência muito nova para mim. Eu não imaginava que eu ia conseguir ser o primeiro. Felipe, sobre esses projetos. Primeiro, construindo palavras. O que vocês sentiram? Deu realmente certo? Sensacional. Construindo palavras foi o primeiro. A gente veio com o Digitando, que é o campeonato de digitação. O aluno que ganha, ele ganha um notebook, leva para a aula, para casa, né? Ele tem um notebook durante todo o ano para estudar. E no final do ano tem uma competição, aquele que ganha, leva o notebook para casa. Construindo palavras, que é o campeonato de soletração. Copiando um pouco do que foi o soletando, né? A nível nacional, lá da Globo. E deu muito certo. Os alunos passaram a ter interesse em estudar melhor português, para poder disputar melhor e ter um destaque. Então, está tendo uma competição sadia entre os alunos. Eu falei aqui hoje que a gente quer fazer um mural nas escolas e destacar esses alunos que estão vindo para a final e que estão representando a escola, para que os outros demais possam se espelhar. Porque a ideia dos campeonatos é justamente a gente fazer com que a maioria, que é a menoria que ganha, vamos dizer assim, a premiação, né? Hoje nós tivemos nove finalistas e tivemos um que vai representar o coronel. Então, de nove tirou um e um vai representar a escola. Mas esses nove que são finalistas, eles inspiram os outros todos os alunos. Então, a gente fazer um destaque aqui nos murais, para realmente a gente criar esse ambiente agradável de destacar o bom. Do bom ser a referência para as nossas crianças. Hoje em dia, a gente tem muita música ruim, a gente tem muito exemplo ruim na sociedade como um todo. Então, a gente tem que dar bons exemplos. E nada mais do que um colega de classe tendo destacado uma coisa positiva, ser o exemplo da sala inteira, da escola inteira. Hoje, finalizando a etapa escolar aqui no Coronel, que é do Construindo Números, seguindo o exemplo, o modelo do Construindo Palavras. Só que agora na área da matemática. Como está sendo? Pois é, mais um campeonato aí da nossa rede. Campeonato inovador na matemática. E assim, eu gosto muito desses campeonatos, porque eles são o termômetro, eles são uma régua de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo na sala de aula. E a gente pôde perceber aqui que o nível está altíssimo. Que a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos. Eu sempre digo que a gente olha o aluno como um todo. A gente se preocupa desde merenda, alimentação, vestuário do aluno, material para ele. Mas assim, o principal, a nossa menina dos olhos, é o trabalho pedagógico dentro de sala de aula. E assim, o campeonato nos mostra isso, né? Além de toda a dedicação dos profissionais ali, junto, dos nossos professores, que se dedicaram muito para que tudo acontecesse certinho. Mas assim, a gente também percebe que o nosso trabalho do ano está sendo bem executado. Isso é muito importante, muito gratificante para mim, como secretário de Educação, né? Vale ressaltar que esse trabalho é voltado para as escolas municipais de Carmo do Rio Claro. Alunos de quarto a quinto ano. E uma grata surpresa que tivemos aqui, é um aluno de quarto ano do turno da tarde, que está conseguindo essa vaga para concorrer. Eu falei para ele, eu brinquei com ele, eu falei, você vai para o Luciano Huck, você é um super gênio, né? Mas não, começa no quarto ano, o campeonato vai começar no quarto e vai terminar no nono. Então, a gente vai ter três segmentos, é exemplo, do Construindo Palavras, que já é um sucesso, né? E esse aqui também, eu acho que vai ficar agora. Vai começar, a grande final vai ser no dia 16, lá no Hall do DEC, né? 16 de setembro agora. E são os três segmentos também. Aqui no Coronel, a gente fez quarto e quinto ano, porque o Coronel é uma escola de terceiro, quarto e quinto ano, né? Mas na zona rural, a gente vai até o nono. Então, fica ligadinho aí, porque é mais um campeonato que promete mexer com a gente mesmo. Eu fiquei super nervosa aqui, eu vi que você também falou. Eu fiquei super ansiosa, porque eu não sei trabalhar com o número, é muito gostoso ver quem sabe. E como que foi essa elaboração? Eles recebiam uma certa quantidade de números e tinha um certo tempo para conseguir finalizar? A gente iniciou a preparação mesmo para o campeonato em agosto, no comecinho de agosto aqui. Vamos lá! A gente iniciou no comecinho de agosto aqui, com a preparação. A gente enviou as operações para eles treinarem também, para os professores treinarem, né? Então, a gente já vem se preparando. Mas o trabalho mesmo da matemática é desde o início do ano, né? Paulo Otávio para o Portal Onda Sul. Ficamos por aqui. Mais informações, acesse portalondasul.com.br. Grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Dizendo isso aqui. Jornal da Sul. Diary. Hoje. São Adriano. Elyn. T Variante. T Relâng.